Olá, meus peixinhos lindos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que eu não trago há muito tempo aqui no canal. Vocês já estavam me cobrando, eu já estava me cobrando, porque eu estava morrendo de saudade de trazer esse tipo de vídeo pra vocês, eu sei que vocês gostam, eu adoro, que é um vídeo indicando filmes de terror. Eu tenho alguns vídeos mais antigos indicando filmes de terror aqui no canal, vocês gostam bastante. E hoje eu vim indicar 10 filmes de terror inspirados em fatos reais. São os meus 10 favoritos. E nesse filme, além de falar os 10 filmes, eu também vou falar um pouquinho sobre a história real por trás do filme. Assim, bem rapidinho, pra não ficar um vídeo muito longo, beleza? Então, vamos começar. O primeiro filme que eu vou indicar, eu fiquei pensando se eu indicava ou não, porque é um filme que eu já indiquei em outros vídeos, eu sempre indico esse filme quando tem alguma coisa a ver. Eu já indiquei ele em Casas de Uma Assombrada, já indiquei ele como meus filmes favoritos desse tipo da vida, porque eu amo esse filme. E eu pensei bem e falei, não, seria muita falsidade se eu não falasse desse filme, porque esse filme é maravilhoso, que é Invocação do Mal. O filme Invocação do Mal foi baseado na história do Ed e da Lorraine, que são um casal que investigam essas coisas paranormais. O primeiro filme foi baseado na história da família Perron, que morou nessa fazenda mal-assombrada durante 10 anos, coitados. Eles passaram 10 anos sofrendo na mão das entidades, das coisas ruins, porque eles não tinham como se mudar, não tinham condição financeira. Depois desses 10 anos, eles acabaram se mudando, conseguiu finalmente se mudar, e a mãe escreveu 3 livros sobre o que eles passaram naquela fazenda. Mas antes deles morarem nessa fazenda, tiveram 8 gerações de famílias que moraram e morreram lá. Teve várias coisas sinistras, enforcamentos, suicídios, estupro, várias coisas horríveis que aconteceram naquela fazenda antes deles irem pra lá. E claro, quando eles moraram lá também aconteceram muitas coisas horríveis. O segundo filme que eu vou indicar é o Rory Amityville, que também é um filme super assustador, eu recomendo se você não assistiu ainda. Só uma coisa, gente, eu não tô colocando os filmes em ordem, tá? De melhor pra pior, esses 10 são espetaculares, eu não vou ficar falando qual é melhor e qual é pior, porque todos são bons na minha opinião, tá bom? E a história real desse filme, o Rory Amityville, foi uma família que foi morar nessa casa mal-assombrada. Essa família eram os pais, meus 5 filhos, e o filho mais velho matou a família inteira à noite, com tiros, quando tava todo mundo dormindo, e nenhum vizinho ouviu nenhum tiro, não ouviu nada. O rapaz foi preso, o condenado a mais de 100 anos de prisão, e depois que eles se mudaram da casa, a outra família veio, morou, e só aguentou ficar 28 dias na casa, porque aconteciam muitas coisas sinistras. Eles fugiram, deixaram tudo pra trás, escreveram um livro também sobre o que aconteceu naquela casa, e foi tão sinistra a história que os próprios Warren, sabe? O Eddie e a Lorraine, na Invocação do Mal, também investigaram e concluíram que a casa realmente era uma assombrada. O terceiro filme que eu vou indicar, eu acho que é um filme que todo mundo deve conhecer, porque é um filme mais antigo que é o Exorcista, e é um filme incrível de terror, e também foi baseado em fatos reais. O que pouca gente sabe é que esse filme foi baseado na história de um menino, de apenas 13 anos, que perdeu o tio e começou a usar aquela tábua hoje, já sabe? Que as pessoas acreditam que é pra se comunicar com os mortos, tentando se comunicar com o tio. Depois disso aconteceram as coisas ruins, ele ficar possuído e tal, várias coisas que aconteceram com ele. E a história dele aconteceu por volta de 1949. O próximo filme que eu vou indicar é o Exorcista de Miami Rose, que também é bem legal. Eu não achei esse filme super assustador, mas achei a história muito boa, achei ele bem feito, as atuações, assim, tudo, sabe? Eu gostei muito desse filme, e por isso eu quero indicar pra vocês hoje. E a história real foi a história de uma menina, que ficou muito tempo possuída. Ela ficou desde os 16 anos, desde 1968, ela começou a sentir umas coisas estranhas, começou a ver uns demônios, assim, as orações dela. Ela era bem religiosa, foi criada em uma família bem religiosa. E em 1973, a família dela tentou pedir ajuda aos pastores, aos pares, pra fazerem um exorcismo nela, mas ninguém acreditou, porque não tinha aquele sintoma certinho que eles queriam que tivesse, sabe? E pediram pra ela continuar fazendo o tratamento médico, que ela já estava fazendo, né? Desde quando ela começou a sentir as coisas. Mas aí, em 1974, começaram a acontecer muitas coisas muito mais terríveis com ela. Ela parou de comer, começou a comer inseto, começou a ficar bem louca mesmo, tipo no filme. E aí, um pastor chamado Ernest pediu pra fazer o exorcismo, também foi negado. E aí, em 1975, o bispo autorizou o exorcismo, pediu que fizessem o exorcismo nela. E fizeram muitas sessões de exorcismo, ficaram um ano, duas vezes por semana, fazendo o tratamento com ela. E acabou que ela estava muito fraca, já estava doente, ela não se alimentava, falava que os demônios não deixavam ela a comer. E ela acabou morrendo. E, realmente, bom filme, teve julgamento dessas pessoas que fizeram o exorcismo nela, e também dos pais dela, né? Porque falaram que foi da emergência deles, que eles tinham que ser obrigado a ela a comer. Tanto os pais, quanto as pessoas que fizeram o exorcismo foram condenadas a seis meses de prisão, mas ficaram na liberdade condicional, então acabaram que nem foram presos. O próximo filme que eu vou indicar pra vocês é o Massacre da Serra Elétrica, que é um filme muito bom também, que foi baseado em um assassino chamado Edward Gain. Ele realmente usava a Serra Elétrica e facões pra torturar e matar suas vítimas. As vítimas dele, geralmente, eram mulheres. Ele também cozinhava a parte do corpo das suas vítimas, roubava cadáveres do sanitário e usava a pele das vítimas pra fazer máscaras, fazer roupas, até pra fazer um souvenir, sabe? Uma base de você. Muito louco. Ele foi preso, mas foi considerado mentalmente incapaz e acabou morrendo no sanatório de câncer um tempo depois. Inclusive, esse cara inspirou mais alguns filmes de terror que não tem nada a ver com o Massacre da Serra Elétrica. Ele inspirou também o Psicose e o Silêncio dos Inocentes, que é o próximo filme que eu vou indicar pra vocês, porque esse filme é perfeito. E se você for parar pra pensar, o assassino do Massacre da Serra Elétrica, que é o Letterface, não tem nada a ver com o Lecter, do Silêncio dos Inocentes, e os dois foram inspirados pelo mesmo assassino da vida real. Então, foi mais criatividade dos autores do filme mesmo, né? O próximo filme de terror que eu vou indicar, o sétimo filme, é Os Estranhos. Eu dei uma pesquisada sobre a origem da história real que foi baseada nesse filme e parece que foi baseada em várias histórias diferentes, sabe? Não tem uma história igualzinha do filme. Eles pegaram fatos de algumas outras histórias e montaram o filme. Mas o filme é super bom, gente. Vale muito a pena. É aquele filme que te deixa ligado do começo ao fim, te dá bastante susto, sabe? Não é um filme muito violento, assim, de muito sangue o tempo todo, mas é um filme, assim, daquele suspense de susto. Então, se você gosta desse tipo de filme, vale muito a pena assistir esse filme. Isso estranho. O próximo filme que eu vou indicar é o filme Evocando Espíritos. Também é um filme muito bom. Algumas pessoas duvidaram da veracidade da história por trás do filme, da história dos fatos reais, né? Eu dei dando uma pesquisada. Fizeram um livro sobre a história. O autor do livro não acreditou muito do que ele estava escrevendo. Ele foi contratado, né, para escrever e as pessoas foram contando a história para ele. Mas, por outro lado, algumas pessoas falaram que essa casa mal-assombrada que inspirou o filme também foi examinada pelo Ed e pela Lorraine, que são aquele casal Warren de Invocação do Mal, e que eles também consideraram essa casa mal-assombrada. Então, fica a dúvida se a história é real ou não. Mas o filme vale a pena. Então, assista. O próximo filme, o nono filme que eu vou indicar, é um filme que não poderia faltar nessa lista, que é um dos filmes mais violentos que eu já assisti, que é O Albergue. E eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo que era um filme baseado em fatos reais, gente. Tem duas especulações que estão falando pela internet de onde foi baseado, em que história foi baseado esse filme. Uma diz que na Tailândia os pobres eram brinquedos dos ricos que pegavam eles para torturar, para se divertir e matavam eles. E outra história diz que na Índia algumas pessoas muito pobres vendiam seus filhos para um clube secreto que vendia essas crianças para pessoas ricas que compravam elas para torturar, fazer o que quisessem com elas e depois matavam elas. Essas duas histórias são as que, supostamente, uma delas inspirou o filme. As duas são horríveis, não sei se são realmente verdadeiras, mas foi os fatos que eu encontrei. E, realmente, gente, se você assistiu O Albergue e você imaginar que foi baseado em fatos reais, que alguma coisinha daquilo ali aconteceu, é surreal. E o décimo filme que eu vou indicar, o último filme, é o filme Possessão. Ele foi baseado, a história dele, numa caixa de madeira que realmente existiu, que foi usada por uma moça para aprisionar uma entidade e essa moça vivia na Polônia, veio como migrante para os Estados Unidos, acabou trazendo essa caixa e ela morreu com 103 anos e deixou essa caixa com a neta, pediu para a neta enterrar junto com ela, mas acabou que não deu, não deixaram, acho que por causa da religião dela ela não podia ser enterrada com a caixa. e aí a neta acabou vendendo num saudão de garagem a caixa e ela passou por várias mãos, várias pessoas que foram bem torturadas por ela, várias coisas esquisitas que aconteceram e aí foram revendendo a caixa, revendendo, até que ela parou nas mãos de um cara que está com ela hoje que escondeu, ela muito bem escondida, fez uma réplica dela e leva essa réplica a programa de televisão, conta as histórias que aconteceram com a caixa e é isso, foi bem real. O filme Possessão também é um filme muito bom e é comunico de The Walking Dead, quem assiste aí The Walking Dead sabe quem é. Então é isso, essas foram as minhas 10 indicações de filme, se vocês gostam desse tipo de vídeo não deixem de deixar o seu like, comentem aqui embaixo qual filme vocês gostam mais, qual tipo de filme de terror vocês querem que eu faça o próximo Top 10 e é isso, meus amores, um super beijo e até o próximo vídeo.